Música Estamos chegando mais uma vez, feliz da vida e sempre contando com a sua participação. O Balanço Geral desta segunda-feira já está no ar. Conto com a sua participação, seja de Rolim de Moura, de cidades vizinhas, onde quer que esteja, não importa. O que significa é que você esteja ligadinho no Balanço Geral. Hoje, 6 de março de 2017. O meu abraço para você, amigo telespectador. Estamos iniciando mais uma semana. Muitos trabalhos pela frente, mas sempre contando com o seu apoio. E hoje comemoramos o Dia Internacional do Optometrista. Daqui a pouco você vai saber um pouco mais sobre o que significa optometria. Tá certo? Continue ligadinho e assim vamos iniciando o nosso programa. Afinal, como é que foi o seu domingão? Se é o final de semana, foi de trabalho? Foi de lazer? Participe conosco. Mande a sua mensagem para 984523915. Participe do Balanço Geral. E já trazendo para você a primeira reportagem desta segunda-feira, vem comigo aqui na tela. Você vai ver agora que um acidente de trânsito envolvendo carro e motocicleta resulta em uma pessoa ferida. Os detalhes você confere na reportagem de Alana Seilhort. Um acidente de trânsito foi registrado pela polícia militar na avenida Fortaleza, no centro da cidade, envolvendo um carro e uma motoneta na manhã desta segunda-feira. Ambos os veículos seguiam pela avenida no momento em que a condutora da moto colidiu violentamente na traseira do automóvel. Segundo o motorista, ele seguia em velocidade reduzida devido ao trânsito no local e teria sido surpreendido pela motociclista. Com o impacto da batida, a condutora da moto caiu e sofreu várias escoriações, sendo socorrida ao hospital municipal pelo corpo de bombeiros. A polícia militar esteve no local e teve que interditar parte da avenida até a chegada da perícia. Esse foi o terceiro acidente de trânsito registrado em Rolim de Moura somente na manhã desta segunda-feira. É, meu amigo, quanto acidente de trânsito em Rolim de Moura, não é? Aí fica aquela pergunta, por que que são registrados tantos acidentes de trânsito no perímetro urbano do município? Que coisa, hein? Falta de sinalização em alguns lugares? Com certeza. Mas no centro, a sinalização está até boa. Não podemos reclamar da sinalização, especialmente no centro da cidade. Agora, um pouco é aquela coisa, velocidade, distração, pressa, dentre outros fatores. Agora, o ruim é quando a pessoa sofre um acidente de trânsito. Quando danos materiais, tudo bem. Agora, o difícil é quando a pessoa fica com alguma sequela devido à gravidade. Não é? Complicada a coisa. Muita atenção no trânsito de Rolim de Moura. Sem contar que temos também muitas ruas que estão praticamente intrafegáveis. As péssimas condições em que se encontram algumas vias em Rolim de Moura prejudicam muito a trafegabilidade. E ocasiona muito acidente de trânsito também, especialmente quando está chovendo. O cidadão vai em uma via, dependendo da velocidade, cai em um buraco, está tapado de água, é acidente na certa. Que coisa, hein? Mas, continuando com o balanço geral, vamos de recado para você. Olha, temos um recado bacana para você agora, de Romeira. E quem fala com você é a Tatiane. Olá, muito bom dia, Almir. Bom dia a todos. Eu venho aqui hoje falar das grandes promoções dessa semana que a Romeira lançou aí. Temos vários móveis, em dez vezes nos cartões e no crediário. Conjunto de estofados, estantes. As promoções estão imperdíveis. Temos guarda-roupas, oito portas, seis gavetas, com espelho, no valor de R$ 699,00. Nós temos a estante, a Cássia, de R$ 820,00, está saindo por R$ 569,00. Conjunto de estofados, de R$ 1.422,00, por R$ 1.099,00. Então, pessoal, venham conferir nossas promoções. Nós estamos na Avenida 25 de Agosto, 4892, no centro de Rolim de Moura. Romeira, nossa família atende a sua. Valeu, Tati. Obrigado pelo recado e faça uma visita à Romeira. É no centro de Rolim de Moura. Uma infinidade de eletroeletrônicos com ótimos preços, boas formas de pagamento e uma equipe sempre pronta para te atender. Um abraço também para o gerentão Itamar, que está de férias. Só de boa. Bom descanso, meu prezado. Você realmente merece dar uma repousada, descansar bastante, porque eu sei que o trabalho ali é bastante corrido. E continuando com o balanço, deixando você bem informado. Olha, uma notícia boa e que, com certeza absoluta, tem muita gente contando as horas. Nem somente os dias, as horas. Sabe para quê? Para fazer o saque do FGTS inativo. E é nesta sexta-feira, hein? Dia 10. Dia 10 já começa aí o cronograma de pagamento para os trabalhadores que tiveram aí seus recursos. O FGTS inativo aí retido. E agora disponibilizado. Presta atenção. Quem faz aniversário nos meses de janeiro e fevereiro, poderão efetuar o saque entre os dias 10 de março e 7 de abril. Este primeiro lote corresponderá 16% do total de pessoas com direito a fazer a retirada do FGTS. Ao todo, é um saldo de contas inativas de 43 bilhões e 600 milhões de reais. Mais detalhes quanto a essa situação, você pode estar digitando e procurando aí no newsrondônia.com.br ou como também pode estar procurando aí no site oficial. Digitou no papai Google, você já vai encontrar o calendário. Está aqui o calendário para que você possa ver aí as datas certinhas. Você nasceu em janeiro, vai retirar aqui, fevereiro, março e assim, dando sequência conforme os meses aqui que você nasceu, os meses com as respectivas datas para que você possa fazer o saque do seu FGTS inativo. Bom demais, não é? Já pensou? Você trabalhou aí um determinado período, alguns anos e aí acabou não sacando o seu FGTS, que é um direito seu, é líquido e certo. Agora, você vai ter o privilégio de sacar este resultado aí FGTS inativo, vai dar uma ajuda bacana, não é? Da mesma forma que o PIS. Quantas e quantas pessoas que todos os anos realizam o saque do PIS? É bastante, uma ajuda significativa. Já está trabalhando, lutando no dia a dia, cai um salário na conta, assim, é bom demais, não é não? Maravilha! Mas, meu amigo telespectador, participe do Balanço Geral, mande a sua mensagem para 984523915. Você que está de aniversário, está em casa de boa, quer que possamos mandar aquele abraço bacana para você, especialmente quando você está de aniversário. Então, participe do nosso programa. E, continuando com o Balanço, daqui a pouco vamos mostrar para você o seguinte. Infelizmente, uma criança de apenas 4 anos de idade foi estuprada aqui em Rolim de Moura. Que absurdo, hein? Você vai ver daqui a pouquinho, é só permanecer ligadinho no Balanço Geral. Você ainda vai ver que voluntários do Hospital de Câncer de Barretos visita a construção do Hospital de Câncer da Amazônia em Porto Velho. Você não pode perder. E ainda temos também uma reportagem em relação à questão dos próximos meses, quanto à quantidade de chuva, de acordo com o CIPAM, há uma redução. E é natural que a partir de março, abril, maio, as chuvas já vão eliminando, porque aí já vem o sol bastante forte, não é? Estas e outras você vai conferir no decorrer do Balanço Geral. Ainda temos, daqui a pouquinho para você, a previsão do tempo para os municípios de Rolim de Moura, Nova Brasilândia do Oeste. Resultados da loteria. Apostou na Mega Sena? A bolada estava boa, hein? Afinal de contas, você não conferiu ainda quais foram as dezenas sorteadas? É só permanecer ligadinho no Balanço Geral, que daqui a pouco vamos passar para você. Tá ok? Fique conosco. É jogo rápido. Vamos para um rápido intervalo comercial. No retorno, mais reportagens para você. Vamos continuando com o Balanço Geral e deixando você muito bem informado. E o meu abraço para você de Santa Luzia do Oeste, que acompanha o Balanço Geral todos os dias. Olha, nós temos aqui um comunicado de uma adolescente de apenas 15 anos de idade, que está desaparecida desde a última sexta-feira. E a família está desesperada à procura desta adolescente. Se porventura você viu uma adolescente em qualquer um dos cantos da cidade ou aqui da nossa região, você pode estar ligando para o 190 da Polícia Militar ou ligando para a mãe desta jovem que você está vendo. O nome dela é Radácia de Souza. Radácia de Souza tem 15 anos de idade. Ela toma medicamentos diário e desapareceu. A família está super preocupada e pede. Caso você veja esta jovem em algum lugar, pode ligar para 984-78-9451 ou ligar para a Polícia Militar 190. Ajude a família a reencontrar esta jovem. Está desaparecida desde a última sexta-feira e a família está desesperada, tá certo? E vamos prosseguindo com o balanço e é o seguinte, hoje comemoramos o Dia Internacional do Optometrista. Vamos falar um pouco então sobre isto. A optometria é uma ciência da área da saúde e especializada no estudo da visão, oferecendo serviços de cuidados primários para a saúde visual. O trabalho, o verdadeiro trabalho do optometrista é o objetivo de prevenir os pacientes contra patologias oculares e problemas sensoriais. Então é um trabalho feito por um profissional da área que realmente requer um cuidado muito grande. Então está aí porque sabemos que a visão requer um cuidado especial. Então está aí o registro para você que é optometrista. O nosso abraço e obrigado também pela preferência. E vamos continuando com o balanço e você vai ver agora. Olha, mais uma vez, infelizmente, aconteceu aqui em Rolim de Moura. Você vai ver agora na reportagem de Alana Selhort que, infelizmente, uma criança de apenas 4 anos de idade foi estuprada. E a polícia foi acionada. Vamos aos detalhes. Mais um caso de estupro foi registrado em Rolim de Moura. Dessa vez, a vítima foi uma criança de apenas 4 anos de idade do sexo feminino. O agressor é um vizinho da avó da menina, considerado amigo da família e que aproveitou a ausência da mãe da criança para praticar o abuso. O crime foi registrado aqui na delegacia de polícia civil de Rolim de Moura. A mãe deixou as duas filhas, a vítima e mais uma irmãzinha menor, na casa da avó e saiu uns 20 minutos para buscar pão na padaria. Quando ela retornou, ela percebeu que a nenê estava com a shortinha e a calcinha enrolada, não estava bem vestida. Ela, nesse momento, não acreditou, não imaginou que poderia ter sido alguma violência. Aí, quando ela chegou em casa, o marido disse que a menina estava dentro da casa com o vizinho. E ele tinha chamado e ela não tinha saído. E aí, ela perguntou para a filha o que ela estava fazendo. Nesse momento, ela disse que a menina ficou meio estranha e aí ela apertou um pouquinho mais e a nenê falou. O acusado foi preso em flagrante pela polícia civil e encaminhado aqui para a delegacia. Em depoimento, a criança contou detalhes de como tudo aconteceu. A partir daí, nós encaminhamos a criança para o exame de corpo de delito, onde constatou que não houve nenhum tipo de violência. Mas, ouvindo a criança, conversando com a criança, ela era categórica em narrar e falar que o vizinho havia colocado ela no sofá, tirado a calcinha e lambido os órgãos genitais dela. Esse foi o segundo caso de estupro avulnerável em uma semana. Na semana passada, uma menina de dois anos de idade foi violentada no bairro Beira Rio. O suspeito pelo crime ainda não foi preso. Olha, é cada absurdo que fica até difícil comentar a respeito de uma situação como esta. Por quê? No primeiro caso, na semana passada, uma criança de apenas dois anos e três meses. O suspeito está foragido, mas a polícia já tem as qualificações, a qualquer momento pode ser preso. Neste segundo caso, um camarada com aproximadamente 60 anos de idade, gente, ou mais, coisa assim. Que absurdo! É incrível como que uma coisa dessa possa acontecer. Uma pessoa, uma criança, indefesa, sentir-se nas garras de um suposto ou de um animal, como este melhor dizendo, é um absurdo. Se você sabe de alguma coisa como esta, denuncie. 190 Polícia Militar, 197 Polícia Civil. Estes crimes devem ser banidos, devem ser eliminados. E o pior é que em muitas circunstâncias, isto acaba acontecendo dentro da própria família. São pessoas próximas. E em alguns casos, nem denunciado são. Difícil, muito difícil. Mas continuando com o balanço, vamos de recado. Convido você agora para acompanhar comigo. Em primeiro lugar, vou fazer o seguinte. Vamos mais uma notícia aqui, para depois o recado. Está certo? Vamos para as informações primeiro aqui, depois tem mais um recado bacana para ti. Olha, que coisa é esta? Um menino de cinco anos ficou entalado ao brincar com lata de tinta na cabeça. Começou brincando, tal, tal, encaixou a lata na cabeça, meu amigo. Aí viu o sol nascer quadrado, como muitos dizem. E o corpo de bombeiros teve que ser acionado. Isto aconteceu na cidade de Brasileguia, interior do Acre. Aconteceu na noite da última quinta-feira. E aí, o garotinho brincando com a lata, a lata acabou encaixando em sua cabeça. Alguns vizinhos, como familiares, tentaram tirar a lata, mas não conseguiram. E o corpo de bombeiros teve que ser acionado. E aí, conforme o corpo de bombeiros, devido a lata ter aquela parte onde ele pega a tampa, voltada para o lado interno, dificultou a retirada. Mas tudo ocorreu bem, porque devido a essas bordas da lata estarem voltadas para o lado interior, acabou dificultando todo o trabalho. Mas, com muito cuidado, os bombeiros conseguiram tirar a lata. Claro que teve que cortar aquela coisa toda, mas o garotinho se viu agoniado com a situação. Mais detalhes você confere no site newsrondônia.com.br. Que coisa, hein? Já pensou? Imagina o sufoco desse garotinho brincando, encaixar. Eu acredito que, como diz aquele velho ditado segundo o meu diretor, gato escaldado, como que é? Gato escaldado de água quente, tem medo até da água fria, não é? Mesmo assim vai ser o garotinho, ele vai passar longe de lata. Vai querer nem pensar em passar perto de uma lata. Mas vamos agora então para mais um recado bem legal para você. O convite que eu tenho para você, meu amigo telespectador, é o seguinte. Para que você possa ter um café da manhã diferenciado, eu indico padaria e confeitaria Forno Mágico, que fica no bairro Cidade Alta, oferecendo para você uma infinidade de produtos com ótimos preços. E na padaria e confeitaria Forno Mágico, você encontra pães, doces, enfim, uma infinidade de produtos com os melhores preços. Então, passe na padaria e confeitaria Forno Mágico, olha só que delícia. Eita, trem é de dar água na boca. Olha uma torta desta, torta de banana, de vários outros sabores, pudins. Eita, mas é bom demais, hein? E você encontra na padaria e confeitaria Forno Mágico, no bairro Cidade Alta. E uma infinidade de outros produtos. Você encontra bolos para aniversários de vários os sabores, sequilhos, bolo de milho, brevidade, sonhos, cueca virada, nozinho, pão doce, pão salgado. Olha só, é espetacular. É na padaria e confeitaria Forno Mágico, no bairro Cidade Alta. Produtos feitos por quem entende. Um bolo como este, preço acessível e um sabor diferenciado. Seja para aquela confraternização em família, aniversário e muito mais. E para o seu café da manhã, você encontra também muitos outros produtos, com a qualidade que você procura. Nas gôndolas, margarinas, leite, refrigerante, sucos. Encontra muitos produtos com os melhores preços. Faça uma visita e conheça toda a equipe da padaria e confeitaria Forno Mágico como os melhores produtos em padaria. Avenida H, no bairro Cidade Alta. Maravilha, não é? Vamos agora para a previsão do tempo. Vamos sabermos como é que vai ficar o restante da segunda-feira e manhã de terça-feira para Rolim de Moura e Novo Horizonte do Oeste. Para o restante dessa segunda-feira em Rolim de Moura, a previsão é de sol, alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. A temperatura máxima de 31 graus. Na realidade, meu diretor colocou 33. O que aconteceu com o meu diretor? Não sei. Para a terça-feira, tempo fechado e chuvoso, com possíveis trovoadas. A temperatura mínima de 22 graus e a máxima 28 graus. Vamos a Novo Horizonte do Oeste. Olha, para o Novo Horizonte do Oeste, o restante desta segunda-feira é de sol, alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. A máxima de 30 graus. Já para a terça-feira, tempo fechado e chuvoso, com possíveis trovoadas. A mínima de 22 graus e a máxima 27 graus. Previsão do tempo para você, amigo telespectador. Meu diretor, isso é corre-corre, não é? Correria? É, hoje foi corrido para o meu diretor, hein? Segunda-feira sempre costuma ser bastante corrido, sabe por quê? Acaba aglomerando aí a quantidade de trabalho. É o seguinte, tem o restante da sexta-feira, tem o sábado, tem o domingo, tem a manhã de segunda-feira. E aí, meu amigo, pelo mínimo um dia da semana ele trabalha bastante. É, pelo mínimo um dia da semana, nas segundas-feiras. É, ele pula, pula que só, hein? Mas esta é a vida, faz parte do ofício. E vamos continuando com o balanço. E você sempre muito bem informado. E eu conto com a sua participação. Mande a sua mensagem para 984523915. Participe do balanço, dê sugestão de reportagem também, tá certo? Olha só, é cada absurdo que não é brinquedo. Aconteceu aqui em Rondônia. Casal é preso por criar agência de moda para estuprar jovens em rituais. Que coisa, hein? Um casal foi preso por criar uma falsa agência de modelos para aliciar jovens para a prática de rituais satânicos. Isto foi em Porto Velho. Segundo a Delegacia de Atendimento à Mulher, um homem de 34 anos e uma mulher de 21 anos atraíam as vítimas até um motel para ameaçá-las e estuprá-las sobre uma estrela desenhada no chão. Ao lado de velas pretas, pelo menos quatro vítimas caíram nessa. Duas delas adolescentes e registraram um boletim de ocorrência policial contra a dupla. Tem imagens aí, meu diretor. E esta daí mesmo, diretor. Pode colocar esta imagem aí na tela. De acordo com a delegada que trabalha o caso, o casal atraía os jovens de duas maneiras. Por uma falsa agência de modelos e a outra como fosse uma agência de empregos apenas de fachada. Cada absurdo que eu vou falar, meu amigo do céu, hein? E aí, queira ou não, como que muitas pessoas não caem? Muitas delas desempregadas, à procura de um trabalho. Aí, uma agência, opa, está anunciando que está contratando, não sei o que, para pagar e coisa e tal. Camarada vai lá, está desempregada, está procurando trabalho. Muitas outras pessoas, especialmente do público aí, o sexo feminino, querendo ser modelo, ser alguém aí diferenciado entre a sociedade, um futuro promissor. Não, opa, eu poderei ser uma modelo. E aí vai e acaba caindo em cada uma, não é? Mas ainda bem que as pessoas tiveram coragem de denunciar o casal e agora a polícia que está à frente desta situação. Continue ligadinho. É o balanço geral, a notícia e a informação com credibilidade. E curta a nossa página no Facebook, meu amigo. SIC TV Rolim de Moura, você vai curtir a nossa página no Facebook, vai comentar e aí, claro, com certeza, vai estar a par de todos os acontecimentos. Olha, mais uma vez, eu vou mostrar a foto da adolescente que está desaparecida desde a última sexta-feira. E a família está desesperada. Radácia de Souza, de 15 anos de idade, desapareceu desde a última sexta-feira. A família está desesperada, sem saber o paradeiro da adolescente, e pede para que, se porventura você sabe aonde está esta jovem, ou o paradeiro dela mesmo, ou se viu ela em algum lugar, ligue para 9-8478-9451. Ou então pode ligar para a polícia militar, que é 190. Vou repetir o número da mãe desta adolescente. 9-8478-9451. Tá certo? E continue ligado. Vamos para um rápido intervalo. Em instantes, estaremos de volta com muito mais reportagens para você. É jogo rápido. O Balanço Geral já está de volta. E o meu abraço para você do bairro Beira Rio, acompanhando o nosso programa. Inclusive, quem acompanha o Balanço Geral todos os dias é o seu Eliseu e o filho Jesus, lá no Beira Rio. Estive conversando com eles na última sexta-feira, lá no centro da cidade. São fãs do Balanço. Obrigado pela preferência, viu gente? E uma garota muito esperta do bairro Cidade Alta é a Júlia. Ela é neta do Everaldo do Salgado. Um abraço também para a mamãe Célia e o pai Ezequiel, que estão sempre ligados no programa. Mas, gente, é o seguinte, estou recebendo o Edivan Ferreira para falar com você em relação ao reinício das atividades lá do Centro de Convivência dos Idosos. Edivan, seja bem-vindo ao Balanço. E há quanto tempo, hein? Pois é, obrigado aí. Há algum tempo já, né? Já tem uns dias, né? Nós temos que fazer uma parada agora no final do ano, né? Para fazer algumas reformas lá no Centro de Convivência, né? Também para dar férias a alguns funcionários, né? Correto. A gente passa o ano inteiro, um ano muito intenso. Então, em dezembro, começa a temporada de chuvas. E como já é práctico, todos os anos o Centro faz uma parada para poder as pessoas descansarem um pouquinho. E aí a gente fazia algumas melhorias lá no espaço para retornar em melhores condições. E logística para receber melhor os nossos idosos, né? Com certeza absoluta. Até porque o Centro de Convivência dos Idosos, todas as semanas, né? Tem as suas atividades. E aí você veio hoje ao Balanço para trazer aí melhores esclarecimentos. Convidar todo este público de idosos, terceira idade. Como é que vai estar acontecendo essas atividades durante 2017? Bom, nós, como eu falei agora há pouco, nós encerramos o ano em dezembro, né? Para concluirmos algumas atividades do nosso calendário. E agora estamos reiniciando na próxima quarta-feira, depois de amanhã, a partir de uma da tarde, né? Portanto, eu quero aqui já avisar a todos os idosos de Rolém de Moura que as nossas atividades irão iniciar na quarta-feira, a uma da tarde, né? E que nós também iramos disponibilizar o ônibus, né? Que já passa em todos os bairros, né? Trazendo os nossos idosos para os centros. Mas vamos iniciar esse traslado primeiro com a caravana Nova Estrela, porque é um pouco afastada da cidade. Então, Nova Estrela, né? Que está me ouvindo agora aí. O ônibus estará passando aí por volta das 11 horas. E aqui na cidade, nos demais bairros da zona urbana, o ônibus vai estar passando aí por volta de meio-dia, mais ou menos. Para que a gente possa até as 13 horas, né? Transportar todo mundo lá para o espaço. E aí, uma da tarde, o horário de início, de abertura aí, do reinício dessas atividades. E aí, durante todo o restante do dia, atividades de recriação, só para, como se diz, de lazer mesmo para os nossos idosos. É verdade, Amílio. Lá, o centro de convivência, como algumas pessoas não sabem, não é um asilo, né? É um clube de lazer. Então, o lazer lá é a palavra de ordem, né? Nossos idosos, depende muito, precisa muito de lazer. Então, a gente procura dinamizar bastante, né? Os horários e as atividades, que é para que eles possigam relaxar, né? Se divertir bastante. E também a gente coloca atividades de lazer diferenciadas, né? Danças, jogos de carta, teatro, música, viagens também a gente faz bastante durante o ano, né? Isso é muito bom. Temos uma temporada junina que a gente tem lá, uma quadrilha muito animada. Já é destaque em Rolim de Moura, a quadrilha dos nossos idosos. É verdade. Todos os anos a gente é convidado para se apresentar em várias escolas, né? Nas universidades também. Temos lá o nosso arraiar, que acontece todos os anos durante o meio de julho, de junho, aliás, né? E é isso aí. A gente está lá com essa missão de promover lazer e detenimento, que é o que a gente mais sente que eles precisam, né? Sem contar que este espaço de entretenimento, um espaço de reencontro, porque ali os velhos amigos se reencontram, brincam, conversam, trocam ideias. É um dia de lazer que acaba sendo, na verdade, uma verdadeira terapia. Com certeza. Acontece tudo isso daí, né? É também um momento de confraternizar, deles se reencontrarem, né? Atualizar as conversas, aquele bate-papo gostoso. E também tem as relações afetivas que acontecem tudo no decorrer dessas atividades, né? Exato. Correto. Então, é um espaço, assim, que eles já ficam ansiosos, né? Querem saber quando começa, porque eles sentem necessidade de estar junto ali, de reencontrar os amigos, né? Com certeza. Ô Edivan, é claro que nesta quarta-feira será a abertura, né? O reinício das atividades. Mas, tradicionalmente, é todas as quartas-feiras que há este encontro? Sim. Os encontros de praxe, né? Acontecem todas as quartas-feiras, né? Eu quero aqui, mais uma vez, lembrar que nessa quarta-feira agora vai iniciar a partir de uma da tarde, né? Portanto, os nossos idosos já devem ir alimentados, né? Porque nós teremos uma tarde de lazer bem especial. E nessa quarta-feira temos um ingrediente a mais, que é o Dia Internacional da Mulher. Exato. Então, estamos preparando algumas surpresinhas, algumas novidades, também alusiva a essa data especial, que é o Dia Internacional da Mulher. E deve ser muito bem lembrada esta data, com certeza absoluta. E nas outras quartas-feiras, o horário de início dessas atividades? Sim, continuarão, por enquanto, a partir de uma da tarde, né? E nas datas comemorativas, nos dias especiais, só que posso até citar Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do Idoso, né? Nós vamos ter uma programação diferenciada e deverá iniciar num outro horário, né? A gente ainda vai estudar direitinho, mas nós vamos fazer algo especial nessas datas. Provavelmente durante o dia, né? Mas agora, no reinício desse ano, nós vamos começar uma da tarde. Uma da tarde. Inclusive, eu conheço vários idosos que estão, né? Todas as quartas-feiras participando ali no Centro de Convivência do Idoso. Fica na Avenida Manaus, é isso? Avenida Manaus. Pertinho ali do antigo ponto do quartel ali do Corpo de Bombeiros. Na realidade, é a mesma quadra. Hoje, apenas mudou o local do quartel do Corpo de Bombeiros para o outro lado da quadra. Aí, o Centro de Convivência fica do lado de cá. Mas, para quem gosta, especialmente, todas as quartas-feiras, aquele forrozinho, arrasta-pé. Ah, isso aí é, com certeza, é prática, né? Porque o que os nossos idosos mais gostam de fazer lá, na realidade, é dançar, né? A gente até tenta introduzir algumas atividades diferenciadas, mas a gente nunca esquece, nunca, é, sempre prioriza, né? O espaço livre para a dança do salão, porque uma das coisas que eles mais gostam de fazer é a dança do salão. Então, não adianta a gente inventar coisas e tudo mais, se não tiver a dança, eles reclamam. Tem que ter a dança, sim. Pode ter as outras atividades, mas o forrozinho é sagrado. Sim, o forrozinho é sagrado e é uma tradição já, né? Eles chegam lá já querendo dançar, a gente já liga o som. Eles, assim, gostam mesmo de dançar. Dançam, se você deixar o som ligado o dia todo, eles dançam o dia todo e até a noite, se for possível. É porque nós temos as nossas limitações também, os nossos horários, né? E temos também que realizar outras atividades, porque lá não é um bailão, né? Exato. Lá é um centro de convivência, existe um programa de fortalecimento de vínculos que nós temos que executar lá, né? Com a nossa equipe, que está lá no momento, né? Então, nós, além de outras atividades que a gente faz, né? Dentro desse programa, a dança é realmente o que mais eles buscam lá, né? Porque é uma atividade de lazer que faz muito bem para o corpo e para a alma, né? Com certeza, com certeza. Quero agradecer muito a sua vinda ao Balanço Geral e convidar todo este público aí, terceira idade, a comparecer nesta quarta-feira lá no Centro de Convivência do Idoso para o reinício dessas atividades. E sempre que possível, que precisar, as portas estão abertas. A gente agradece muito em nome das SEMAS, né? E também da nossa equipe que está lá nos assistindo agora, aquele abraço. Quero aqui reforçar mais uma vez que o ônibus vai estar passando nos bairros a partir do meio-dia de quarta-feira, né? Sendo que Nova Estrela, ele vai um pouquinho mais cedo, porque ele tem que chegar aqui na cidade, descarregar a primeira caravana e aí, então, continuar o traslado aqui na zona urbana. Então, ao nosso idoso que está nos ouvindo agora, ficar atento aí para que quarta-feira, né? A partir do meio-dia, o ônibus já está passando em todos os bairros da cidade, se Deus quiser. Tá certo, então. Uma boa tarde para você, Ivan. Obrigado aí a mim mais uma vez pelo espaço. Obrigado à TV Record. Estamos lá à disposição de vocês. Tá certo, então. E assim vamos continuando com o Balanço Geral e mais reportagem para você. Você vai ver agora que uma equipe do Hospital de Câncer de Barretos visitam a construção do Hospital de Câncer da Amazônia para saber como é que foram os trabalhos durante o ano de 2016. Vamos aos detalhes na reportagem de Naray Braga. Avaliar os trabalhos realizados ao longo de 2016, este foi o objetivo da visita do presidente e dos membros na obra do Hospital de Câncer de Barretos, em Porto Velho. Coordenadores, voluntários e participantes unidos pelo bem só, a solidariedade. Eles são responsáveis pela captação de mais de 16 milhões de reais só no ano de 2016. Esse recurso será revestido a pacientes em tratamentos em unidades do Hospital de Câncer de Barretos. Eu sempre digo que nós vamos ter uma frase muito forte aqui no primeiro prédio. A estampa mais forte vai ser Estado da Rondônia, o Estado da Solidariedade. Nós estabelecemos uma forma de mostrar para o Brasil inteiro que isso aqui foi construído pelo coração de um povo solidário. É o pequeno, desde o pequeno empresário, o pequeno produtor rural, o pequeno empresário, todo o povo da Rondônia tem um amor imenso pelo Hospital de Câncer de Barretos. Nos ajudavam antes de existir isso aqui, antes de existir o Barretim. E mais que justo que nós conseguimos realizar esse sonho de trazer o Barretos o grande sonho de trazer um centro de alta complexidade veio pela certeza que o povo da Rondônia é solidário. E mais ainda quando nós nos defrontamos com o empresariado da Rondônia dando um exemplo de maior solidariedade que qualquer Estado já deu para Barretos até hoje. Isso aqui, todos os pavilhões aqui, a maioria são pessoas físicas, empresários que doaram do caixa dele, não foi doação de impor de renda. Aí vem o complemento da euforia do povo através dos leilões, das rifas, dos bingos. De todas as formas de captação que tem, então é um exemplo de ir para o Brasil inteiro copiar. Os coordenadores aproveitaram a oportunidade para visitar a obra do Hospital de Câncer de Barretos, unidade Amazônia, situada na BR-364. Nós estamos na fase de 60 a 90 dias, inaugurar o todo ambulatório para tirar aquela fila que tem no Barretinho, um hospital que está já defasado, você chega lá de manhã, chega de tarde, está metade do povo de pé e olha que lugar que o povo está de pé, essa recepção aqui é uma delas. Vão ter várias outras recepções, vai caber tudo que tem de demanda e mais de 3 mil famílias por mês que estão em Barretos, que saem daqui da Rondônia. A área de pesquisa que vai ser implantada aqui, ela chama atenção do mundo inteiro, porque não tem um centro de pesquisa completo para a Amazônia. Os cânceres aqui são diferentes, alguns são bem diferentes do que existem no sul. Isso vai ser levantado através do momento que nós implantarmos a fase de pesquisa, que é daqui mais uns dois anos. e isso vai ser a forma que eu vou encontrar também para ter um bom profissional aqui. Se eu não montar um serviço de prevenção, tratamento, ensino e pesquisa, eu não trago um profissional de alta complexidade. O médico para chegar em um nível de alta complexidade, ele estudou 12 anos. Ele não pode vir aqui para fazer só assistencialismo. E a matéria-prima que tem aqui fomenta e tem condições de até chamar atenção no mundo inteiro, porque essa matéria-prima, ninguém explorou ela, ela é virgem ainda. Este voluntário fala da satisfação em contribuir com esse trabalho. Isso para a gente aqui é um privilégio, a gente ter um presente desse em Porto Velho, que possa atender também os outros estados ao redor aqui. Isso para a gente é um presente de Deus que a gente está tendo agora, entendeu? Para a voluntária de Vani Nunes, a visita ao hospital tem um significado especial, pois ela já passou pelo tratamento de um câncer. Isso aqui era um sonho para nós, rondoniense, que eu fiz meu tratamento no hospital em Barretos, né? Por não haver um hospital aqui com a qualidade de tratamento, como o hospital pode proporcionar aos pacientes. Então, para mim, é um sonho, né? Porque a gente ter que sair do nosso estado e a gente passou por todas essas dificuldades e hoje estar vendo essa obra aqui, realmente, assim, é uma emoção muito grande. Sem dúvida alguma, só sabe o grande benefício de uma construção de um hospital como este? Quem é vítima de câncer ou quem tem parentes com o problema. É de um significado imensurável, muito importante mesmo. E isto vai fazer com que, quantas e quantas pessoas que lutam contra o câncer, ter o direito de um tratamento ainda mais digno, mais próximo de casa. Muito importante. E que todas as autoridades competentes se atentem para também ajudar, para apoiar, fazer com que milhares e milhares de pessoas possam receber um tratamento digno e diferenciado aqui no estado de Rondônia. Muito importante mesmo. Mas vamos continuando com o balanço e sempre oferecendo para você um recado muito especial. E o recado que eu tenho agora é para que você, amigo pecuarista, amigo produtor rural, adquira o calcário do Grupo César para fomentar ainda mais a sua produção. Porque você adquirindo o calcário do Grupo César, você com certeza absoluta vai obter bons resultados. Há exemplo do que você vai conferir agora. Vamos ver. O casal Neuza e Sérgio também são clientes do Grupo César. Ouça o que eles têm a dizer. O problema antes aqui em Rondônia era o preço do calcário, que era muito caro. Por causa do frete, buscar o calcário longe. Então agora qualquer pequeno produtor pode comprar. Se tornou muito barato. Barato, de boa qualidade. Antes, na primeira vez que nós chegamos a plantar o milho, quase que não deu milho. Deu milho amarelo, pequeno. Agora a gente pode ver que é um milho de primeira qualidade. Eu fiz um teste na pastagem também, um resultado. Muito bom, ficou muito bom. Eu aconselho o pessoal a usar o calcário. E o nosso calcário do Estádio Rondônia, que é o calcário do Cassol, ele não perde para calcário nenhum. Calcário do Grupo César. Quem já usou, recomenda. Você viu, hein? Prestou bastante atenção? Então está aí. Não se preocupe se o seu solo está precisando ser corrigido. A solução está bem pertinho de você. Calcário do Grupo César. Ajudando e muito a você obter grandes resultados. Uma produção diferenciada. Adquira agora mesmo e obtenha grandes resultados. Certinho? E continuando com o balanço, vamos deixando você a par dos acontecimentos. Que coisa absurda, hein? Mãe é suspeita de dar cocaína a filho de um mês. E a criança não resiste e morre. Uma mulher de 20 anos foi presa em flagrante pela morte do filho. Um bebê de um mês. A criança morreu asfixiada depois de a mãe dormir em cima dela. É o que conta Tainara Ciel Lemos. Que foi detida por homicídio doloso qualificado. Confessou à polícia que havia consumido bebida alcoólica. E depois acabou ficando sobre a criança que não resistiu. E depois de tudo isso, ela havia ingerido bebida alcoólica e cocaína. E há suspeita de que ela tenha dado droga à criança. Isso aconteceu em Palmas. Não é? De acordo com a delegada que trabalha o caso, o bebê estava com as narinas inchadas. Ela afirmou que é um dos indícios de ingestão de entorpecente. E foi solicitado um exame toxicológico da criança para confirmação. Mais detalhes você confere no site Notícias ao Minuto. É, cada absurdo que não tem nem limite. Continue ligadinho no Balanço Geral porque vamos para mais um intervalo comercial. No retorno, vamos com resultados da loteria. Fique ligadinho, é jogo rápido e já estaremos de volta. Alguns telespectadores estão perguntando por que não está acontecendo a coleta de lixo no bairro Olímpico. Inclusive o Ítalo. Olha, é o seguinte, não é do meu conhecimento ainda em relação a esta situação. Não era, porque agora passa a ser. Mas vamos buscar as informações para que possamos saber o porquê não está acontecendo então a coleta de lixo lá no bairro Olímpico. Segundo alguns moradores, já há alguns dias as lixeiras estão lotadas. Então vamos buscar saber o porquê, tá certo? E vamos prosseguindo com o Balanço Geral. E para você que apostou na Mega Sena, vamos então agora aos números sorteados do concurso 1.909, realizado no último sábado e que iria pagar 38 milhões de reais, porém acumulou. Vamos então aos números sorteados do concurso 1.909 em São Paulo. Confira! Confira! Os números sorteados 11, 40, 43, 45, 47 e 57. Vou repetir para você. Número 11, 40, 43, 45, 47 e 57. Poxa vida, quantos números próximos uns dos outros, não é? Quatro números na casa dos 40. Olha, na Quina foram 27 apostas ganhadoras, cada uma faturando R$ 122.896. Já na Quina, na Quadra, na Quadra foram 4.422 apostas ganhadoras, cada uma faturando R$ 1.071. O próximo sorteio deverá acontecer com a estimativa de R$ 58 milhões para a quarta-feira, acumulando mais uma vez, já vem acumulando aí já, há vários sorteios. Vamos continuando com o Balanço Geral e mais reportagem para você? Vamos lá então, de mais uma reportagem. Você vai ver agora que, para o próximo trimestre, CIPAM prevê diminuição das chuvas no período. Elane Santos tem mais detalhes. A agência de vigilância da Amazônia, o CIPAM, aponta que haverá uma diminuição das chuvas no próximo trimestre. O que se espera é que, gradativamente, a partir de março, essas chuvas já vão diminuindo de intensidade, março, abril, já em março, já um mês de transição, que tem anos que chove mais, tem anos que chove menos. Segundo Marcelo, no primeiro trimestre, que corresponde aos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, o volume das chuvas em muitas regiões ocorreu abaixo do previsto. E, ao contrário do que vem sendo divulgado pela Defesa Civil de Porto Velho, o nível do Rio Madeira está muito abaixo do esperado. Nós tivemos meses com chuvas, até o mês de dezembro iniciou com a precipitação ligeiramente abaixo, mas foi compensado um pouco o mês de janeiro com o mês de fevereiro. E no trimestre, dezembro, janeiro e fevereiro, nós tivemos aqui chuvas, aqui dentro do estado de Rondônia, podíamos até dizer dentro da normalidade. O que mostra que, em algumas regiões, principalmente na região da bacia do Madeira, essas chuvas não ficaram dentro do padrão de normalidade. Elas ficaram um pouco abaixo, o que está mostrando ainda os níveis, quer dizer, a cota do Rio Madeira, que está bastante baixa. É normal o Rio Madeira, nessa época, estar com cotas bem mais elevadas. O que nós estamos percebendo é que, nesse momento, o Rio Madeira ainda está com uma cota muito baixa. Mas, não deixa de ser motivo de atenção, principalmente, da população ribeirinha, para que não tenham cuidados com relação a essa elevação do rio, quer dizer, ela pode vir dentro do seu ciclo natural. Não é que nós tenhamos, temos previsão de alguma enchente, como nós já tivemos em anos passados. Isso daí, é natural que, realmente, neste período, as chuvas já acabam diminuindo. Sove um dia, o outro sol, e assim, gradativamente, e já a partir do finalzinho de abril, já começo de maio, especialmente, reduz bastante. E aí, o sol chega com mais frequência em nossa região. Continuando com o balanço geral, olha, Almir, eu perdi todos os meus documentos pessoais, cartão de crédito e documentos de uma motocicleta. Se você encontrou estes documentos em nome de Lucimara Ferreira e Valdir Alves da Silva, pode ligar para 8481 8701, tá certo? E continuando com o balanço, olha, a polícia militar recupera motoneta. Que maravilha, recuperando mais um veículo. Isso aconteceu na tarde de ontem, quando a polícia foi acionada para recuperar uma motocicleta, uma C100 Bis, uma motoneta, placa NCI 0435, que, segundo a polícia, uma pessoa estava circulando com o veículo quando recebeu a denúncia. A polícia foi ao local, ali pela Avenida 7 de Setembro, bairro Beira Rio, localizou o veículo, porém, o suspeito, ao perceber a chegada da viatura, fugiu. E a polícia levou o veículo à delegacia e foi constatado que se tratava de furto. E agora foi entregue na delegacia e restituída ao proprietário. Mais detalhes no site alertarolim.com.br. Que coisa, hein? Acaba de chegar aqui, deixa-me ver aqui, mais documentos perdidos, deixa-me ver aqui em nome de quem. Foi encontrado documentos, identidade, CPF e outros documentos em nome de Celso Luiz Biasi. Está aqui na emissora, RG, CPF, Celso Luiz Biasi, está certo? Vamos de mais reportagem para você que está ligado no balanço. Olha, infelizmente, após um grave acidente de trânsito que aconteceu em Porto Velho, cantor de Itapuã do Oeste se recupera e já respira sem a ajuda de aparelhos. Larissa Vieira tem mais detalhes. A voz é marcante e impressiona pela semelhança com a dupla Jades e Jadson. Magno Silvestre é de Itapuã do Oeste, mas aos poucos estava despontando na carreira com o parceiro Oliveira. Os shows começavam a aparecer e a expectativa era de que tudo continuasse melhorando. Até que um acidente na terça-feira de carnaval fez com que ele interrompesse o sonho. Estava indo comprar um remédio para a namorada dele e aí um carro que estava sendo dirigido por um menor, em conflito com a lei, passou a preferencial e acabou coligindo com ele de frente. Acho que virou de uma vez e bateu de frente. E aí ele caiu de cabeça no asfalto, que aconteceu o traumatismo crâniano dele e, em consequência, o coágulo sanguíneo. Foram poucos dias no Hospital João Paulo II e as orações de familiares e amigos têm colaborado com a recuperação do cantor. Magno foi transferido para um hospital particular e, apesar de ainda estar na UTI, já respira sem a ajuda de aparelhos e responde bem aos estímulos. Quanto às sequelas, a família diz que ainda é muito cedo para se ter respostas. Então, nós conversamos com os médicos e eles falaram que é muito cedo, né, para afirmar alguma coisa sobre sequelas. E só conforme o tempo que ele for acordando, né, para ver qual vai ser a resposta dele aos estímulos, a gente vai ter a certeza, né, mas até então a gente ainda não tem essa certeza. Mas a esperança é de que essa seja apenas uma pequena parada e que logo os sonhos e o vozeirão desse bondoniense nascido em Itapuã sigam nas estradas fazendo um grande sucesso. A gente espera que seja só uma pausa. Já estava fazendo vários shows, né, pelo estado, ele com o parceiro dele, né, com o Oliveira. E a gente espera que seja só uma pausa mesmo e que, assim, não venha a ter sequelas e que ele continue cantando e encantando todo mundo, né, que é o que ele mais gostava de fazer, que era cantar. Hoje eu quero uma cerveja, um aço de cigarro, vou sair para a rua, vou pegar meu carro, só por um momento, mas vou te esquecer. Bem difícil, não é? Infelizmente, como que tantos acidentes de trânsito acabam interrompendo tanto o futuro de várias e várias pessoas, não é? Tomada, que realmente ele tenha uma excelente recuperação e volte aos palcos. É o que estamos desejando a este cantor. Continuando com o balanço, vamos de prece milagrosa. Convido o pastor Ronaldo Brito para com a prece milagrosa. Olá, meus amigos, que Deus ilumine a todos. Mais uma vez, é um prazer estar com vocês, realizando, nesse momento, no Balanço Geral, a oração em seu favor. Você que nos assiste agora, está desesperado. É tantos problemas, é tanta tristeza, que você já não dá conta, tanto problema que você tem resolvido. Eu falo com você que, nesse momento, nos assiste, você sente dores, mas a pior dor é na alma. A dor de nada dá certo na sua vida. Participe conosco. Você não precisa pagar nada. Eu quero que você traga o valor da dívida. Escreva no papel quanto que você deve. Se você está desempregado, traga a carteira de trabalho, o número do processo. Você que está endividado, tem um comércio empresário, traga a chave do seu comércio. Vamos ungir. Você vai receber, gratuitamente, o chaveiro que nós trouxemos, lá do templo de Salomão. E quando você usar o chaveiro, que Deus venha mudar, e trazer ideias, para que essa situação, venha sair do jeito que está. Avenida 25 de Agosto, ao lado do Shopping Cidadão, ao lado da Boa Safra, em frente à praça, tenho a certeza, que a sua vida, nunca mais, ela será a mesma. Tá bom? Vamos orar? Deus vai chegar, Deus vai chegar até você. Aonde você estiver, o poder de Deus, vai chegar, para tirar essa dor, e para dar força, para você estar conosco, hoje, nesse grande congresso. Tá bom? Fecha os seus olhos, é momento de oração. Senhor Jesus, quantos estão agora, nos acompanhando desesperados, quantos estão aflitos, angustiados, de tantos problemas, há pessoas, que já não tem mais motivos, para sorrir, a alegria, já não faz mais parte, da vida dela, e eu peço, o Senhor conhece, quem está assim, o Senhor sabe, quem é que está agora, nesse momento, aos prantos, chorando, sofrendo, angustiado, porque, a sua situação, está cada vez pior, por isso, põe um ponto final, nessa situação, e dê forças, para que, quando o teu povo, beber dessa água, eles tenham coragem, força, para estar conosco, nesse grande congresso, recebendo a força, a vitória, para vencer, qualquer situação, como homem de Deus, nós abençoamos, em nome do Pai, em nome do Filho, e do Espírito Santo, todos aqueles, que creem, digam amém, e graças a Deus, beba da água, meu amigo, minha amiga, e seja abençoado, graças a Deus, sete e meia da noite, nós aguardamos, por você, tá bom, que Deus abençoe, um forte abraço, e até lá, e vamos continuando, com o Balanço Geral, e agradecendo a você, que curte a nossa página, no Facebook, a Fabiane Pires, Tiago Barroso, Sidney Fernandes, e Nivaldo Bento Serafim, o nosso abraço, obrigado pela preferência, e você que mandou, a sua foto, quer se ver, na tela do Balanço Geral, vamos lá, Almir, manda um beijo, especial para o Ricardo, é a Suellen, e mostra estas princesas, Carol e Gabi, um abraço, obrigado pela preferência, gente, o Jefinho, tá mandando um abraço, para o Tiago, Janaildo, e para o Peruca, na casa de detenção, ligados no Balanço, a todos vocês, o nosso abraço, obrigado pela preferência, amanhã estaremos de volta, com mais um Balanço Geral, às 11h30, agora você fica, com o Balanço Geral, de Augusto José, direto da capital, Porto Velho, valeu gente, tchau, tchau.